Agora o seu namorado vai saber que você tem Eu vou com a nova senhora, me chamo e amo a cama do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem Mas tempo que a gente tá brigando, e o coitado nem percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente dá em caminhar em liga, parece que a gente faz amor E na hora que você tava suadinho, eu lhe dei uma chupadinha Você arrepiou, já vem lá Eu vou com os meus, eu vou embora em caminhar na cama do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem Eu vou com os meus, eu vou com os meus Eu vou com os meus